E agora de um jeito muito delicado e fofo, a gente vai pra culinária sem mosca, sem nada, tá bom? Muito bom, vamos ficar de olho aqui, né? É, temos todos os cuidados aqui, vamos olhar tudo, eu vou olhar tudo com muita atenção, olha que bolo lindo que a gente vai aprender hoje, é um bolo de morango francês, tem um nome chique aí que se pronuncia, eu não faço a mínima ideia de como se diz, mas quem vai dizer é o Flávio Duarte, você para pra sentir com esse negócio. Deixa só meu nariz um pouquinho. De jeito nenhum você fala, ó, já colocou no nariz, já joga pra lá. Eu nem gostei do nariz. Tô brincando, tudo bem, amor? Tudo bem, que bom receber você mais uma vez aqui. Gente, ele é uma alegria, ele é uma alegria. Você já deu alguma gafe alguma vez, assim? Ó, ao vivo acho que não, quer dizer... Aconteceu algum acidente de repente? Não, no programa aconteciam vários acidentes. É, vários, o Ultra, um monte que eu acompanhei. Mas eram algumas coisas, mas algumas coisas que não foram ao ar. Ai, que bom, editaram. É, assim, talvez assim, ou não acharam que fosse relevante... Ou se pertinente colocar, né? Mas, assim, aconteceu uma situação... Quer que eu conte? Não, conta um pouco, conta, mas já começou, vamos até o fim. Acho que não me contei isso pra ninguém. Carol Perentino, pelo amor de Deus, me perdoa. Não, mas conta, vai, manda ver. Tem uma situação, tem uma das receitas lá, que eu esqueci de pôr manteiga. Era imprescindível a manteiga. Porque, assim, se eu falasse que eu tinha esquecido de colocar manteiga, ia aparecer 400 câmeras do meu lado e, né, e agora? Aquela pressão toda. Aquela pressão. Eu, ó... Quietinho. Eu não sei o que vai ser, mas eu devo ter comido aquela manteiga. Tipo, uns 400 gramas de manteiga. Mas é porque é muita pressão na hora também. Aí, na hora que os jurados foram provar, o que aconteceu? Ah, então, não estava assim 100%. Mas, assim, eu vi coisas, eu vi coisas muito engraçadas lá, assim, eu vi gente jogando massa fora, desesperado, assim, mas escondendo, né, porque, assim, senão as câmeras ficam tudo lá em cima da gente. Vocês ficam disfarçando os erros nesses realities, né? A gente tentava, mas eu vou te falar que eles, eles ficam em cima, muita câmera, né? Não tem como... Não, e... Você tem câmera em cima, você tem câmera em cima, do lado, da frente, é complicado. Não dá, não tem como disfarçar. Depois vai lembrando de outras pra gente contar. Então, aqui, aqui tem um problema. Tá, qual é o problema? Muito grande, muito grande, porque é ao vivo. Ao vivo, ao vivo. Mas ninguém deixa escapar absolutamente nada. Sabe o que eu estava olhando? Enquanto vocês estavam conversando, eu estava pensando que não tem uma mosca aqui, uma minhoca... Não tem, não. Imagina, imagina. Hoje está impecável. Está parecendo, assim, cenário de novela. Está bonitinho, né? Olha, caprichei pra você, hein? Não, e aqui a gente tem a Sandrinha, que não deixa escapar nada. É, verdade. Se bobear o bolo depois de pronto, ela limpa tudo, ela, nossa, ela coloca tudo no lugar. É um super cuidado. Olha, como se pronuncia? Frasier. Frasier. Ah, eu achei que era uma coisa complexa. Não. Então, eu vou perguntar ao vivo pra ele. O francês vem de morango, né? Frasier por causa do morango. Ah, é verdade. Faz sentido. Então... Então, eu vou passar pra vocês os ingredientes. Ah, e eu só vi um detalhe, Paulo. Olha, eu preciso da parte da... Ah, você já... A gente vai montar direto o recheio? Vamos montar, vamos. Mas a massa... Eu trouxe os discos prontos. A massa, você tem aí na... Acho que no vídeo vai mostrar quem quiser fazer a massa, obviamente. Mas eu trouxe pronto pra gente, porque senão a gente vai ter que ficar aqui um pouco mais de tempo. Tá, essa massa é comum? É, você pode fazer um pandelão normal, você pode usar... Eu coloquei uma bem simples, pra o problema de casa não ter problema. Simples. É, eu usei uma redução de beterraba. A gente não tem, nós não temos aqui no Brasil, assim, você até acha, mas o ideal é que você use uma farinha importada, pra fazer aquele vermelhão que a gente vê nos bolos franceses, nos bolos americanos. É porque a nossa farinha é branqueada. Tá. Então, dá uma diferencinha na hora que você assa. Mas, se a pessoa quiser fazer ele bem vermelho, procura uma farinha. Não tem problema nenhum. Então, vou passar os ingredientes do recheio, lembrando que a massa a gente também daqui a pouco passa pra vocês e vai estar atualizadíssimo no nosso canal no YouTube, no site da TV Gazeta também. Então, anota pro recheio, ó. 600 gramas de leite integral, 3 gemas, 2 colheres de sopa de amido de milho, 300 gramas de cream cheese, ou mascarpone, aí você escolhe, 2 xícaras de chá de açúcar, 10 ml de essência de baunilha, ou uma fava, aí depois vem 10 gramas de gelatina incolor, fechando os ingredientes do recheio, 200 gramas de morangos para decorar, tá bom? Eu tava aqui por isso que eu tava falando, mas cadê a massa? É, simples. Eu falei, mas a gente não vai passar a massa. Deixa eu só falar uma coisa interessante. A gente colocou aqui o leite em gramas, né? Aham. Quem trabalha com confeitaria, quem usa muita confeitaria, a gente pesa tudo, a gente pesa líquido, mano. Tá. Então assim, a gente pesa água, a gente pesa leite, a gente pesa qualquer tipo de líquido. Não, pra dar na medida também, pra gente não perder. É porque é muito preciso, é. Agora assim, quem quer trabalhar com ml, aqui, nessa receita não vai dar diferença. Não vai dar? Não, não vai. Ah, então é bom saber. É, mas assim, tomar um pouco de cuidado, quando você vai usar óleo, por exemplo, que você tem uma densidade diferente. Claro. Então assim, dá diferença. Tá. Tá, vai fazer algumas receitas muito precisas, tem diferença. Nessa não tem, tá? Pode usar ml, pode usar grama, vai ficar... Ah, é bom saber. Então vamos colocar a mão no recheio, na verdade, não na massa? Vamos, vou fazer você trabalhar. Você quer trabalhar hoje? Claro, eu te ajudo. Então vamos lá. Vou começar, a gente vai começar aqui pelo leite, porque é o processo que vai demorar um pouquinho mais. Então o que eu vou fazer? Eu vou ferver aqui o leite. Ele vai ferver mesmo, tá? Deixa, chega a ferver legal. É, aí, enquanto isso, ó, a gente ganha muito tempo na cozinha. Eu vou colocar amido de milho. Amido de milho. Aliás, eu vou fazer o seguinte, vamos colocar já o açúcar, inclusive, no leite, tá? Ah, já vai colocar? É, vai facilitar esse processo aqui. Coloca tudo de uma vez. Coloca tudo. Aqui. Maravilha. Dá uma mexidinha aqui. Vamos ver se eu não tenho nenhuma mosquinha. Claro, com isso. Gente, vou ficar agora. Eu vou ficar, você vai ver. Você troca de assunto, troca de assunto. Deixa pra lá. Oi, minha. Ela é ótima. Um beijo pra ela. Ela é maravilhosa. Ela é muito espontânea. Você sabe o quê? Eu vou te contar uma coisa, acho que também ninguém sabe. O quê? Eu trabalhei, o prédio que eu trabalhei durante muitos anos, é onde ela morava. Ah, onde ela morava? Sim. No mesmo prédio? Sim, a gente de vez em quando se cruzava, assim, tipo, obviamente ela não vai lembrar da minha cara, mas eu lembro muito dela. É, mas claro, né? É uma personalidade, é uma pessoa que tá tanto tempo trabalhando na TV. É, é quando ela tava aqui em São Paulo, hein? Ó, vou fazer o seguinte. O que você misturou aqui? Então, a gente chama isso daqui de temperagem, tá? Aqui tem gema, eu coloquei um pouquinho de leite pra facilitar e o amílio de milho. Ótimo. Tá? O que que vai acontecer aqui, ó? Olha, o leite ali, ele vai ferver rapidinho, porque esse fogo nosso é muito bom, certo? Não, ele é, você colocou lá em cima, bem alto? Coloquei bem alto. Ah, então... Eu vou ficar bem esperto aqui pra não derramar. Você fica de olho, se não ferve, sai tudo, né? É, não... Depois, assim, eu acho que se acontecer alguma coisinha... Ah, tá tudo bem, a gente limpa. Ao vivo, né? Legal, dá um pouquinho mais de bobe. Dá uma emoção, né? Mas já aconteceu várias coisas comigo ao vivo. É? É, muitas. Depois eu vou te contar, principalmente com liquidificador. Eu tenho um trauma de liquidificador aqui. Aconteceu comigo, com você? Nossa, me... Pá! Explodiu o negócio. Eu não sei como não veio verde na minha cara, que era uma coisinha verde que a gente tava fazendo, nem lembro agora. Você lembra da mousse? A gente tava fazendo uma mousse de manga, eu acho. Ah, é que não ia de jeito nenhum. Foi, aí eu fui chacoalhar, eu nem vi, mas quase foi você, é verdade. Foi, foi. Mas tudo bem, né? Manga tá tudo certo. Ó, mas vou dar uma dica aqui, tá? Então é o seguinte, gente, pra facilitar esse processo, é, ó... O leite já tá quase fervendo e aqui ficou... Isso aqui é pra gente ajudar aqui a não empelotar a hora que a gente jogar. Então, eu tenho aqui um líquido. Normalmente a gente faz o seguinte, pega um pouquinho do leite quente, coloca aqui, dá uma misturadinha e joga lá e continua mexendo. Isso não tem erro pra dona de casa. Tá. Tá fazendo desse jeito, não vai empelotar e... Ai, bom saber. É. Agora, gente, é o seguinte, empelotou, vou jogar fora? Nada, tem como corrigir, né? É, se você tiver um mixer... Acho que não. A gente resolve qualquer coisa, ó, o leite fervendo. É, ela já tá fervendo. Vou até tirar ele daqui pra gente não causar nenhum acidente no fogão, tá? Aí, Manga, me faz o favor, você mexe aqui pra mim. Claro, claro. Enquanto você vai colocando pra não empelotar. Tá vendo, ó. É, ele ficou no hot, mas assim, ó, ele já começa a engrossar nesse processo aqui, tá? Só que a parte mais difícil do, na verdade, do nosso processo todo ali de... Deixo bem baixinho aqui? Não, pode deixar no número 6. 6? Eu deixei muito baixinho. Isso. Aqui a gente colocou a panela em cima e ele desligou sozinho. Ó, outra dica aqui pra fazer. Isso aqui é um... Isso aqui é um creme de confeiteiro. Sim. Exatamente o creme de confeiteiro. O creme de confeiteiro vai baunilha, certo? Vai. Que horas que eu coloco a baunilha? Que horas? Que momento? Que horas? Quando? É assim, se eu for usar uma essência de baunilha ou um concentrado, uma pasta de baunilha, eu coloco no final. Tá. Se eu for colocar... E derramei um pouquinho. Se eu for colocar uma fava, aí eu faço o seguinte. Na hora que eu estiver fervendo o leite, eu coloco a fava já aberto, né? Coloco as sementinhas dela, que aí vai pegar mais o gosto. Tiro a fava, jogo fora depois, ou guardo pra pôr no açúcar, enfim. E aí, então, você vai aproveitar um aproveitamento melhor da fava de baunilha. Não, perfeito. Enquanto você mexe, eu quero... Porque da outra vez que você veio, a gente falou, ai, que ele chegou a ser, né? Mordomo, não foi isso? Foi. E aí a gente não contou a história direito, apesar de você ser muito conhecido. Eu quero entender isso. Vamos lá. Como é que foi essa experiência na sua vida? Olha, aconteceu, eu não vou comentar. Como eu conheci, né, os meus... Como que eu fui parar nisso daí? Mas, assim, foi muito por acaso, não foi nada planejado. Foi fazer um trabalho que era pra ajudar uma amiga e... E foi ficando. E eu terminei me envolvendo, é. Eu fui convidado, na época, eu morava em Salvador, eu fui convidado pra vir a São Paulo e exercer um trabalho que eu tava fazendo lá por acaso. E foram... Oito anos, eu fiquei oito anos, na verdade. Oito anos? Uma coisa que você achou que era o acaso, e aí foi ficando, ficando, foi se envolvendo. Foi, é. E aí, assim, o trabalho não era só... Porque, assim, as pessoas confundem um pouco esse negócio de mordomo, né? Porque parece, assim, mordomo, a pessoa fica lá, paradinha, servindo. Eu fazia um trabalho de... Era um gerenciamento, na verdade, da casa, do apartamento. Então, eu fazia as compras, eu arrumava os closets, fazia toda essa parte de organização dos closets, fazia as compras presentes, viajava junto. Nossa, você fazia de tudo. Fazia. Marcava médico, ia em reunião de escola. Olha isso! Mas, é, são as tarefas do dia-a-dia de uma casa simples, né? De uma casa simples. É, mais ou menos. Não, mas, ó, eu vou te falar. Não precisa ter uma casa mega, sofisticada, gigantesca, para ter um trabalho desse. Você é uma pessoa que está o dia inteiro fora, precisa, né? Eu terminava fazendo trabalho de motorista, arrumadeira... Tudo! É, não, tinha tudo isso na casa, mas se precisasse... Você estava lá. Eu faria. E aí, você ficou oito anos fazendo isso, fazendo esse trabalho. Fiquei aproximadamente oito anos. Gente, você vê, né? Cuidar de uma casa dá trabalho mesmo, né? Você tem que se organizar, é uma empresa que você tem. E assim, dependendo do tamanho do... Não é? Da casa, do apartamento. Era um apartamento. Tá. Mas, é... E assim, eles tinham... Meus chefes tinham quatro filhos, então tudo isso requer um pouco mais de cuidado. Marca escola para um, marca médico para outro, marca exame para outro, aula de não sei o que, o professor está vindo aqui. Mas aí, você já cozinhava também, muito bem. Já cozinhava. Então, assim, o que eu fazia no apartamento com relação à comida? Eu que preparava os menus. Ah! Mas já tinha formação, já ou não? Você estava ainda aprendendo. Não tinha formação, é. Sempre gostei de cozinhar, mas eu não tinha a formação ainda. E foi através disso que você se descobriu ou não? Não, eu já gostava. Sempre desde pequeno eu gostei. Olha que interessante. Sempre gostei de cozinhar. Você vê que todo mundo tem uma história, né? Que coisa. Você deve ter carregado uma experiência imensa. Você deve ser o homem da casa. Muito divertido, porque assim, por exemplo, viagens, né? Teve viagens até internacionais que eu fiz com eles, mas você imagina, teve uma situação que a gente foi para a Bahia, foram 40 dias na Bahia, trabalhando alucinadamente, assim, porque você tem convidados, né? Quando é só a família, é mais fácil. Eu sei que cada um come, que cada um gosta. Mas quando tem outras pessoas... E visita? Ixi, aí você fazia o quê? Uma pesquisa para saber o que cada um gostava de comer ou ia no escuro? Assim, se pudesse, eu fazia assim. Por exemplo, tinha algumas pessoas, ah, fulana come alguma coisa, alguém tem algum tipo de alergia, intolerância, não sei o quê? Ah, mas legal. Porque você imagina, teve situações de a gente receber 30 pessoas numa viagem. E aí? Cozinhar para 30. O que você cozinha? O que todo mundo gosta, sabe? Então... Mas sempre dava certo, né? É, na maioria das vezes. É, na maioria das vezes, é ótimo. Olha aqui esse creminho, que lindo. Mãe, é o seguinte, a gente vai bater ele um pouquinho mais. Eu comecei por ele, por quê? O ideal é que ele esteja frio na hora que a gente adicionar o cream cheese, tá? E a gelatina. Tá ótimo. Então, assim, lógico, em casa, a dona de casa vai bater um pouquinho mais, pode bater com fuê, que ele vai ficar bem aveludado, bem macio, não vai ficar com bolotinhas nem nada. Esse aqui não é o ponto certo, teria que ficar mexendo um pouco mais, é isso? Não, ele vai espriar e ele vai endurecer. Ah, ele endurece, tá bom. Outra coisa, na hora de guardar o creme, o patissier, isso aqui também é conhecido como patissier, tá? É o creme de confeiteiro pra nós, não é o patissier. Que é uma delícia. Pra guardar, coloca um filmezinho em contato, pra não fazer nata. Tudo que tem amido, vai fazer aquela nata grossa. Ah, faz uma nata na parte de cima. Isso, pra evitar aquilo, bota um... Um plástico. É o filme, é o plástico filme, que ele em contato, ele não vai deixar fazer isso daí. Perfeito, só coloco ele. Olha que difícil, ó. Agora eu tenho um disquinho que eu cortei, então, eu tinha aqui um disco alto, eu cortei um, dois, ficou com uma cor... Que cheira isso? Nossa, gente, que... Ai, que vontade de fazer uma sacanagenzinha com você. É que eu já tô tão bonzinho, mas assim, no cheiro a isso, eu podia fazer assim, tuff, com o seu nariz, entendeu? Ah, vai que bonitinho, que se fosse no final do programa, eu até não ia ficar chateada. Sabe que eu adoro dar sustos, sabia? Não, mas no final eu não ia ligar absolutamente. Deixa eu contar uma coisa pra você. Eu ia terminar o programa suja de bolo, eu não ia ligar, eu ia comer os pedaços aqui. Eu adoro dar sustos, né? Eu falei assim, gente, eu tenho muito cuidado, eu gosto de bater na mesa e tal. Porque quando você vai dar aula, por exemplo, chama a atenção do... Ah, porque às vezes a pessoa perde o foco ali da aula e você... É, é divertido, aí todo mundo ri, quebra um pouco aquilo. É técnica, é técnica. É, mas aí, tipo, né, não dá, né? Mas não faz isso. Não. Nossa, eu tô me assustando com qualquer coisa. Não, eu quero, na verdade, é que você tenha muita tranquilidade nessa hora. Não faz isso, não faz isso, que eu preciso terminar até às 11h30, porque é uma filórdia. Olha, eu acho que ia ser ótimo hoje. Gente, que delícia, né? Essa bolsa estoura agora. Ai, pelo amor de Deus, não. Ah, estoura a bolsa, estoura. Não fala isso, socorro. Ia dar um ibope. Não fala. A gente aparece em todos os jornais. Ah, ia viralizar, né? Olha só. Moranguinho, má. Ai, delícia. Ó, morango, assim, a gente vai usar, pra ele ficar bonito daquele jeito que tá ali na nossa foto. Sim. Na nossa modelo, a gente usa a parte de dentro do morango. Tá vendo ali, ó, que bonitinho? Ah, você coloca ele pra fora. Isso, então como que eu faço isso? Eu corto o morango ao meio. Tá. E aí, eu vou usar só essa parte de dentro. Então, essa hora é a hora que a gente vai colocar ela aqui. Eles vão mostrar aqui. A gente vai colocar... A gente já tá mostrando ali, então... Isso, tá bom. Então, eu vou colocando aqui, você vai ver como é que vai ficar bonitinho. O Flávio, a gente se entende no olhar. A gente se entende, né? Muito bom. A gente podia fazer um programa, assim, só de culinária. Só de culinária. Nossa, ia ser muito gostoso. Dica, legal, tá? Não é imprescindível, mas é legal. Coloca um acetato em volta da forma, que depois na hora da gente tirar fica mais fácil. Fica mais fácil. Olha aqui, ó. Acetato você encontra em qualquer lugar. É um plastiquinho bem tranquilo de achar. Eu vi que tinha uma coisa a mais. Falei, será que eu tô vendo coisa? Sabe por quê? Na hora de desenformar vai ser super, super, super fácil. Aí eu vou colocar aqui o morango em volta de todo... De toda a minha forma. Ótimo. Coladinha no acetato, ó. Desse jeito. Então, a parte de dentro do morango é a que vai aparecer. Tá bom? Tá. Isso aqui é que vai fazer toda a nossa diferença. E aí a massinha a gente pegou... Eu adoro, né? Eu tô gostando de quase tudo nessa época da minha vida. Ó, eu tentei fazer, eu fiquei pensando muito em você na hora que eu tava preparando. Por isso que eu não usei corante. Embora os corantes hoje são muito bons. São, né? São bem feitos. São. Mas aqui, ó, uma outra dicasinha. Quem não quer usar, quem não pode usar corante, faz uma redução aí de beterraba que fica muito... Dá pra fazer reduções de todas as cores, viu? Espinafre pro verde. Também. É... Ah, obrigada por ter pensado. Porque realmente eu tô preferindo coisas. coisas mais naturais, assim. É, hoje a gente tá numa onda de natural orgânico, né? Ah, faz bem pra saúde, né? Olha como que fica bonitinho, né? Olha que graça que fica aqui, ó. Vocês conseguem... Ah, olha que graça, gente. Então, é isso. Simples assim. Simples. E agora? Fase 2. Fase 2. Mais simples ainda. A gente vai pegar. O cheiro do morango tá... Tá acabando comigo. Você viu que eu coloquei o... A baunilha por último, porque... Sim. Essência de baunilha, concentrada de baunilha, tem álcool. Se eu colocasse antes, ela ia evaporar toda, tá? Ah, não faz sentido, tá? Então eu jogo aqui na minha batedeira todo o meu creme. Isso aqui fica tão bom, né? Nossa, não. Vai com tudo, né? Esse creminho... Isso daqui pra rechear sonho. É isso aqui que recheia sonho. Eu vou te falar. Fala. Que sonho. É uma coisa que faz a minha cabeça. Você me convida de novo? Nossa, mas você vem sempre. O pessoal te ama aqui. Você vai vir sempre. Você vai vir. Mesmo a Regiane volta segunda-feira. É. Certeza. Você vai dar muita risada com ela, porque ela é incrível, gente. Ela vai amar suas receitas. Vai. Quero só ver, hein. Vem fazer sonho. Vem fazer sonho pra gente. Ela vai adorar. Vai adorar. Olha só. Aqui vai uma gelatina pra gente deixar ele bem firminho ali. Ah, tá bom. Se não colocar gelatina, ele não vai dar essa firmeza pra cortar. Então a gente pega aqui 10 gramas de gelatina. Eu hidrato a gelatina. Fazer uma misturinha. Isso. Ótimo. Dou uma misturadinha aqui desse ladinho da colher mesmo. Olha que legal que prática que nós somos, tá? Hidratei. Micro-ondas por... Tá. Você lembra quantos segundos? Tá. Lembra? Não lembra. A minha aluna não tá lembrando de quantos segundos a gente... Não, desculpa. Eu tava ouvindo uma pessoa que eu sou apaixonada, que eu já conheci mais a história ainda dela. Quem me conta? A diretora. É? Não, e só de falar eu fico emocionada. A bichinha tem uma vida tão... Sabe? Aos olhinhos ficaram brilhantes. Nossa, sério. Eu fiquei segurando na frente dela, assim, que hoje eu já acordei mega sensível. É sério. É sério. Muito, olha, vivida mesmo. Guerreira essa menina. Parabéns, viu, Rô? Parabéns. Viu como eu sou delicada? Eu falo e não falo nada. Não vai chorar, não vai chorar. Não entreguei nada. Vamos lá. A gente começa a fazer essas coisas de culminária e começa a chorar, tá vendo? Não, mas eu acordei... Não, mas eu acordei... Não, mas eu acordei chorando. Já acordei chorando. Faz uma semana que eu tô assim. Ó. É, mas normal, gente. Gente, eu não sei explicar o que que é, mas não é tristeza, não. É felicidade. É, é engraçado. É orgulho, né? Eu acho que é muito isso. É uma alegria e aí você se emociona com qualquer coisa, assim. É engraçado, né? A gente podia ser sempre assim. Podia, é bom porque... É bom. Não guarda, né? É, põe tudo pra fora. E agora, o que que você vai fazer? Olha só, a gente vai colocar... Como a sua aqui ainda tá meio morna e a minha gelatina também tá um pouquinho morna, fica legal porque dá uma mistura, fica mais homogênea. Claro. Então, nesse momento eu vou ligar a minha batedeira, pode ser? Pode, vamos lá. Ela vai explodir? Não vai nada. Aqui tudo funciona. Na velocidade aqui mínima e vou colocar a gelatina de uma vez. Maravilha. Misturou? Olha o cheirinho. Misturou? Tá pronto. Pega o meu cream cheese. Aí, a pessoa vai perceber uma diferença agora, do jeito que a gente tá fazendo e quando ela fizer em casa, porque eu quero que elas façam e marque. Marca a gente, né? Marca, mas eu falo sempre. Marca lá na revista. Coloca, arroba a revista da cidade, marca, a gente faz essa receita. Porque a gente tá com uma cara boa. Ó, em casa, a dona de casa vai pegar essa misturinha e vai esfriar um pouquinho. Deixa aí uns 20 minutos ou põe na geladeira, porque a hora que você colocar o cream cheese, ela vai já estar bem firme, já vai estar bem cremosa firme. A gente vai colocar ela mais mole aqui, porque eu quero mostrar como fica, mas você vai perceber que ela tá mais mole. Essa é a diferença. Então, em casa, ela vai ficar mais firme, não se assustem. É até melhor em casa. A gente precisa dessa textura mais firme pra poder cortar ali e não desmanchar tudo, não é? Não, mas sabe o que é? Na hora que você colocar aqui, se ela não tiver muito apertada, vai vazar. Ah, vaza mesmo. Se tiver muito mole. Só isso. Tá bom. Mas a textura vai dar porque tem gelatina. A gelatina esfriou. Já vai. Só no programa que não deu certo, a minha. A boa acontece. Você sabe, né, que eu saí do bake-off por causa de uma... Ah, mas na hora vem a pressão, né, vem tudo na cabeça, aí eu te entendo, eu te entendo. Engraçado, tem gente que não funciona na pressão. Não, lá é só a pressão, né, lá... Eu não funciono na pressão. Não? Se eu me pressionar, eu travo. Gente, mas fazer ao vivo, eu fico pensando assim, você trabalha, você tá tão acostumado aqui, né? Mas eu não... É engraçado, cada um é de um jeito, não funciona na pressão. Já deixo o aviso pro Brasil. Ó, vou te dar um negócio pra vocês... Acho que ninguém nasceu pra funcionar na pressão, acho que dá pra conversar com respeito. Quer experimentar? Óbvio. Achei que você colocou pouco. Desculpa. Normalmente... Ai, eu tinha que fazer piada. Normalmente eu não deixo ninguém nem provar, Ana, só depois se tiver... Nossa, não. Ficou maravilhoso. Nossa, que incrível. Muito gostoso. Bom, né? Pra valer, dá pra comer puro assim, ó. Ó, cortamos uns moranguinhos. Sobraram alguns moranguinhos. O que eu faço com esse morango? Vou jogar fora, Marise? Lógico que não. Lógico que não. Eu não vou fazer aqui, mas você pica ele e aí coloca aqui no meio junto com esse outro creme. Maravilha. Tá bom? Então vamos lá. Nossa, que delícia. Deixar isso aí bem geladinho. Você pode servir numa taça. Só isso daqui que já tá ótimo. Nossa, que bonito. Olha só que bonito que fica. Vamos mostrar. A câmera vai pegar agora bem em cima. Lindo, lindo, lindo. Ô, gente, o que que é aí? Calcinha. Alguém vai raspar? Só mais um pouquinho. Fica assim. Olha lá. Aí lembrando que fica mais durinho. Ele fica mais firme. Ó, esse bem que esse daqui, como o creme de tinta tava bem gelado, pode usar mascarpone também, fica muito bom. Olha só. Tem gente ali olhando que tá salivando. Olha ali, ó. O Gabriel Pellini. Só assistindo. Gabriel, você vai querer experimentar? Óbvio. Chamarem, gente. Não, a gente só tá finalizando. Finalizando. Só que você vem. Eu dou uma sugestão. Aquele ali tem marzipan em cima. Ah. O original tem marzipan. Não precisa... Gente, é uma coisa meio trabalhosa e cara. Então, a dona de casa que não quiser fazer, usa um outro disco. Tá. E aquele ali também eu fiz um agrado pra você, que eu fiz uma geleia que não vai gelatina, ela vai pectina. Que delícia. Em cima. Mas o visual é o mesmo, ó. Tá vendo? Aqui em cima tem essa cor mais avermelhada. Eu coloco um disquinho aqui por cima. Delícia, gente. Eu tô te agradando muito, viu, mano? Você tá muito querido. Obrigada, viu? Não sei, viu? É só porque eu vou sair de licença maternidade, você tá sendo fofinho. Não é? Não, é porque assim... Eu gosto de você. Gostei de graça. Eu também gostei de graça. Desde aquele dia que a gente fez ali. Eu falei, gente, que pessoa gente boa, né? Ó, prontinho. Tá igualzinho aquele, tá? Depois é só você deixar na geladeira por três horas que ele vai sair daquele jeito. Tá. Como que eu vou finalizar? Existe um açúcar que não é açúcar de confeiteiro. É uma açúcar chamada açúcar gelado. Por que a gente usa açúcar gelado? Porque eu posso pôr na geladeira que ele não vai dar diferença nenhuma, não vai pegar umidade. Então fica mais bonito o visual, tá? Só isso. Ah, que maravilha. Só isso. Tá prontinho. Ai, Gabriel. Ai, eu dei uma chamada na mímica. Chamei o Gabriel. Venha. Já cheguei, porque eu preciso sofrer aos poucos aqui. Ó, então é isso. Tá prontinho. Uh, a gente pode pegar lá na mesa? Esse daqui a gente vai pôr gelado. Eu vou pegar. A gente não pode perder, né? Deixa ela pegar. Vamos colocar isso na geladeira? Vamos pôr na geladeira. O que você acha? Lógico. Dá licença que eu vou invadir aqui. Você vai pegar o grandão pra gente cortar. É, o pequenininho. Pode ser, pode ser. Você fica com esse. A gente pode pegar o grandão só pra cortar. E eu tô ficando com esse pra mim. Ele falou pra cada um pegar o que quiser. Hoje você tá, hein? Você acordou com muita fome, eu acho. Eu também. Não, é que na verdade... Vou passar na sua casa pra fazer compra lá pra você. Vou levar um pãozinho. É que você tem... Sabe aquele episódio do pica-pau no inverno, quando abre os armários e não tem nada pra comer? A fome. Lá em casa. É o famoso lá em casa. Eu quero cortar aqui só pra você ver que lindo. Olha aqui, ó. Olha isso. Ai, gente, que... Olha a maciez. É, ele tá um pouquinho mais firme, inclusive, por causa do marzipan, que é... O intuito é esse. O que gosta de marzipan? Gosto, lógico. Vou fazer marzipan aqui um dia, tá? A gente vai ensinar a fazer o marzipan passo a passo. Caiu um negocinho aqui da licença. É, pega, pega, Gabi. Olha, só pra mostrar pra vocês aqui, ó. Olha que coisa mais linda de ver. Tô super improvisando aqui pra mostrar a textura. Minha gente, que lindo. Põe aqui, ó, mano. Vou pôr aqui. Ó, pra ver, tá vendo que a gente é aqui ao vivo, mas dá certo os nossos ao vivos. Deu uma caída, mas tudo bem, tudo bem. Era só pra mostrar pra vocês. Ai, que coisa linda. A detalhe, essa massa não precisa molhar, tá? Não, eu tô vendo que ela é muito molhadinha. Gabi, você podia pegar outro desse pra você, né? Não era pra gente pegar o que quiser. Ah, se eu vou cober. Ah, que bom, desculpa. Desculpa, desculpa. Deixa eu pegar o outro. Olha, antes de provar, eu quero muito agradecer. Flávio Duarte, arrasa. Ele é incrível. E sem falar como você é gente boa. De verdade, de verdade. É um prazer estar aqui com você, você sabe disso. O Instagram dessa pessoa que bomba no Instagram. Com coisas bonitas, né? Ah, você quer? Desculpa, né? Desculpa, amor. É Flávio Beikoff. É Flávio Beikoff lá no Instagram, Gabriel. Hoje eu tô comendo com dois garfos, gente. Outra coisa, me convidem, gente. Me convidem pra fazer. Eu vou dar o curso pra uma cidade que vocês quiserem. É, eu quero fazer... Ó, fica aqui. Ó. E aí E aí